Não, 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 não posso falar, não, não, não posso dizer, não, não, não posso contar E isso aí eu sei, mas não devo estragar a vida de quem vive a sonhar Passo mesmo que devo evitar, que a verdade se venha a mostrar Não, 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 não posso falar, não, não posso dizer, não, não, não posso contar E isso aí eu sei, mas não devo estragar a vida de quem vive a sonhar Passo mesmo que devo evitar, que a verdade se venha a mostrar Errar é o humano e quem sabe, ela não tem aceito como a entendeu Muitas vezes não há quem visita uma que me faça Mas essa vez eu não conto e não falo e vou deixar passar Mas isso aí eu sei, mas não dizemos é o humano, não podemos dizer Errar é humano e quem sabe, ela não tem aceito como a intenção Muita gente não bateu de tal, uma sensação Mas essa vez eu não conto em um salivão E vou deixar passar essa peça de Deus E ela vem a se emendar Não, não, não posso dizer, não, não posso fazer Não, não posso contar, eu sei, mas não devo estragar A vida de sempre de aço, acho mesmo que deve citar Que a verdade se venha a mostrar A vida de sempre de aço, acho mesmo que deve citar